Ontem à noite, um motorista supostamente alcoolizado provocou um acidente envolvendo três veículos na Avenida João XXIII. Marcelo Fontenelle acompanhou pra gente. O acidente envolveu três veículos. Dois deles tiveram perda total. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas disseram que este veículo modelo Palio invadiu o sinal vermelho e bateu em dois carros que vinham da Avenida dos Expedicionários para entrar na Avenida João XXIII. O motorista do veículo, o sedã, ficou ferido e foi levado para o HUT. Um casal estava neste outro carro, mas só teve prejuízos materiais. O bem havia sido adquirido há menos de uma semana. A Polícia Rodoviária Federal fez o teste do bafômetro no motorista que provocou o acidente. Ele estava com nível de álcool no sangue três vezes acima do permitido em lei. Para piorar a situação, ele tinha um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha. Então, saiu daqui algemado para a Central de Flagrantes.